de cada cem reais que a gente deixa no mercado pra levar os tareco que precisamos pra estufar o pandu de cada cem reais vinte e dois pila correspondem a impostos na média. Como é que se chega a essa conta? Vamos fazer. Falou sobre imposto. Eu vou te contar, viu? Você sabia que desde primeiro de janeiro já foram arrecadados em todo o Brasil cerca de dois trilhões em impostos, minha gente. É muito dinheiro, né? Quem vai nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mundo é o professor de contabilidade e finanças do Senac Bauru, César Cia Freis. Obrigada por estar aqui no nosso Faça a Conta. Professor, vamos introduzir já essa questão falando sobre a média dos impostos no Brasil, né? Porque a gente compra sempre tem um imposto ali, direto e indireto. Exatamente. Então pra gente ter uma ideia disso, nós temos aqui uma demonstração percentual de 33,9, que é o quanto a gente tem de embutido em toda a mercadoria que nós compramos, em média. Para todos os produtos. Todo e qualquer produto. Alguns podem ser mais, outros menos, mas na média a gente tem isso aqui. E aí quando a gente fala de alimentação, né? Que é aquilo que está na nossa rotina diária, a gente vai no mercado, dá uma olhada ali nos produtos, escolhe de acordo com a quantidade de pessoas dentro de casa, qual é o gosto, qual é a nossa rotina, a nossa dieta, mas o produto está ali, está embutido, o imposto no caso. Sim. O que nós temos de vantagem, se é que se pode chamar de vantagem em questão tributária na alimentação, é que aqui a gente tem alimentação em geral. Mas quando a gente se prende aos itens da cesta básica, então a gente tem uma carga um pouco reduzido. Ao invés de 33,9% a gente cai para 22,5% sobre os produtos da cesta básica. Ou seja, se eu obedecer esses itens da cesta básica e aí vamos dar uma olhada comigo, quais são os itens principais dessa cesta básica em que o imposto é de 22,5%. Quer dizer, vamos olhar aí os produtos que a gente tem nessa cesta básica. Farinha de trigo, farinha de mandioca, café, sal refinado, mistura de bolo, gelatina, fubá, goiabada, achocolatado, leite em pó, biscoito recheado, aquele tempero básico de 300 gramas, polpa de tomate, milho verde e aí vem alguns itens que são em maior quantidade. Macarrão, açúcar, óleo de soja, arroz e feijão. Bom, professor, então considerando esses produtos, a gente chega aí numa média de 200 reais, uma cesta básica com esse conjunto, né? E qual que é o impacto aí, se a gente for calcular? Esse aqui seria então o preço médio de uma cesta básica que tem os itens que você mencionou. 22,5% disso aqui nos leva a uma carga tributária nela de 45 reais. Ou seja, quem ganha o salário mínimo vai descontar o valor de uma cesta básica, que dá para ele passar o mês, claro, comendo o básico, né? Por isso que se chama uma cesta básica e vai sobrar para ele 1.012. Se ele pagar previdência, ele vai ter mais um gasto de previdência aqui. Do contrário, esse valor que sobra vai ser necessário para ele suprir as suas outras necessidades, como acontece com água, luz, moradia, telefone, transporte. Esse dinheiro que sobra e para outros itens que talvez ele queira comer que não estejam na cesta básica. Nesse demonstrativo que nós fizemos aqui, é possível verificar então a carga tributária que fica nesse espaço, os 22,5%, que é o que se paga na cesta básica, e os 33,9%, que pega uma fatia muito maior desse bolo, que é o que se paga em produtos gerais, de modo geral, que não faça parte da cesta básica. No fim das contas, professor, isso quer dizer o quê? Que se a gente utilizar aqueles produtos da cesta básica, é uma forma da gente economizar, a gente pode dizer assim? Sem dúvida, sem dúvida. Tem que se prender aos itens que tem ali. E aí a gente consegue, com a sobra, talvez satisfazer um desejo ou mais de um item que talvez vai pagar um pouquinho mais de carga tributária. Muito bem. Ou seja, são aqueles, lembrando, aqueles produtos em que o imposto já está embutido, então a gente não tem escolha mesmo, né? Por isso que são chamados de indiretos. Aliás, se já tiver na promoção, então, melhor ainda. Melhor ainda. Obrigada, professor. Obrigado, você. Esse foi o nosso Faça a Conta dessa semana. Quer saber o que vem na próxima? Tem que estar aqui no Balanço Geral toda sexta-feira, hein? Até lá. Tchau.